Cadê a galera? Joga a bocinha pra cima aí, menino! Te amo demais, bora! Vai, balança! Que delícia, menino! Gata comigo, vem! Eu sou assim Nunca assumi quem senta poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender Joga a bocinha pra cima que tá todo mundo aí Só sei que eu Nas noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Eu te amo Dança, balança, vai! Joga no passinho que ela gosta Palavras valem menos que o olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sabe o lá Já vai Não sei bicho pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você Meu destino Seja o que Deus quiser Você precisa entender Quem tá solteiro Joga a bocinha pra cima que tá todo mundo aí Só sei que... Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Eu te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Eu só sei dizer te amo Eu te amo Dança, vai, bebê É o nome desse apaixonado Chama, vai! Eu só sei dizer te amo Eu te amo Obrigado! Eu te amo 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 Eu te amo